Você sabe como pronunciar o nome dessas marcas em português? Nesse vídeo eu vou te mostrar! E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas marcas francesas famosas no Brasil. E todas essas marcas têm um nome francês que é pronunciado de uma forma específica em francês. Mas, muitas vezes, quando você pronuncia palavras estrangeiras no Brasil, as pessoas não vão entender o que você está falando. Então, é importante você saber como nós, brasileiros, pronunciamos essa marca pra poder pronunciar corretamente aqui no Brasil. E para fazer uma pequena comparação, vocês vão escutar a pronúncia original em francês dessas marcas e depois eu vou pronunciar em português da forma que os brasileiros pronunciam. Vamos lá? No Brasil, nós falamos Carrefour. No português brasileiro, todas as vogais são bem pronunciadas. Então, Carrefour. No Brasil, nós falamos Louis Vuitton. Bastante parecido com a original. Mas, algumas pessoas pronunciam a primeira palavra como o nome Luiz. No Brasil, nós pronunciamos L'Oréal Paris. E aqui, é importante a pronúncia da letra R, que quando está antes de uma vogal, é pronunciada com a língua. L'Oréal Paris. L'Oréal Merlin. Em português, nós falamos L'Heroi Merlin. A letra Y, em português, tem exatamente a mesma pronúncia da letra I em todas as situações. Chanel. No Brasil, pronunciamos Chanel. E palavras que terminam com a letra L, tem esse som da letra U em português. Chanel. Peugeot. Essa marca, nós mantemos praticamente a mesma pronúncia original. Nós falamos Peugeot. Renault. Assim como a anterior, essa também mantemos mais ou menos a mesma pronúncia original. Nós falamos Renault. Citroën. No Brasil, nós falamos Citroën. Citroën. E palavras que terminam com as letras N ou M em português, vão ter esse som nasal. En. En. Citroën. Air France. No Brasil, nós falamos Air France. Palavras que terminam com a letra E em português, são pronunciadas com o som de I. Por isso, France. Club Med. No Brasil, nós falamos Clube Med. E sempre que temos palavras estrangeiras que terminam com uma consoante, adicionamos esse som de I para ficar mais fácil de pronunciar. Clube Med. Muito bem, e por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like, se você gostou. E se inscreva no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos pra você continuar aprendendo português. Pronto. 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 Pronto.